O que o dia tá trovoado e as piranhas se amarram Essa é a tropa da Parma, várias piranhas correndo vindo atrás de mim Eu só tô no baile fumando baseadinha Ela brotou no baile toda cheirosinha e bem trajada O que o dia tá trovoado e as piranhas se amarram Essa é a tropa da Parma, várias piranhas correndo vindo atrás de mim Eu só tô no baile fumando baseadinha Tropa da Parma, tropa da Parma O que o dia tá trovoado e as piranhas se amarram Essa é a tropa da Parma, várias piranhas correndo vindo atrás de mim Eu só tô no baile fumando baseadinha Ela brotou no baile toda cheirosinha e bem trajada Vendendo pra tropa da Parma, vendendo pra tropa da Parma Vendendo pra tropa da Parma, ela ficou de cantinho vendendo pro zimbuzinho Novinha safada tá rebolando pra mim Eu tô de acatrovoado e as piranhas se amarram Essa é a tropa da Parma, várias piranhas correndo vindo atrás de mim Eu só tô no baile fumando baseadinha Tropa da Parma, tropa da Parma, tropa da Parma, tropa da Parma, tropa da Parma